Meus amigos, anteontem nós fizemos um vídeo aqui no canal comentando sobre o traje clássico do Smoke de 95, né? Que está listado lá no patch notes do início dessa temporada, quando chegou o Takeda também. E eu levantei a hipótese deles colocarem no game esse traje específico de forma gratuita, assim como eles fizeram com o Scorpion de 95, que é outro traje clássico que nós recebemos aí há pouco tempo. E de fato aconteceu, porque o Ed Boon já havia avisado pra gente nessa madrugada que chegaria, né? Mostrando outros trajes clássicos que nós recebemos aí nessa temporada. E já está disponível o Smoke e é justamente isso que nós vamos conferir aqui no vídeo de hoje. Saudações deles, sou Caio Nobre e simbora pra mais um conteúdo aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu like, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, estão ligados aí no esquema. Acesse o nosso site camelo.net e confiram os vídeos que publicamos ontem relacionados aí a Phantom Blade Zero, um novo gameplay que foi publicado lá na Gamescom e também sobre o próprio Mortal Kombat 1. Acesse aí e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Então, vamos que vamos, meus amigos. Assim que eu abri meu jogo aqui, nesse tempo de meio-dia e tudo, eu já recebi essa mensagem da Netherrealm, ó. Um presente da Netherrealm Studios. Volte aos clássicos com Smoke MK95. Inspirada no filme MK Original, esta icônica skin Ninja agora está disponível em seu inventário. Obrigado por jogar Mortal Kombat 1. Então, seguindo aí a tradição, temos mais um traje gratuito disponível, porque eles têm feito isso acho que nas últimas três semanas, se minha memória tiver eu não falha. E temos aí o Smoke 95 aqui disponível, galera. Nós vamos conferir aqui a paleta de cores que eles colocaram pra nós. Então, vamos lá. Na parte aqui de customização, se nós entrarmos aqui em lutador, viemos aqui no personagem Smoke, aparências, e aí está, meus amigos, Smoke de 95 disponível aqui. Eu sei muito bem, tá, pessoal? Algumas pessoas até fizeram esse comentário no último vídeo que publicamos, na quarta-feira no caso, né, comentando sobre esse traje aqui, que o Smoke não aparece no filme, mas como eles disseram ali na mensagem, é só realmente um traje inspirado nesses do filme de 95 que eles estão colocando pro Smoke, entendeu? Realmente não quer dizer que o personagem apareceu lá no filme e tal. Eles só estão pegando a ideia dos trajes do Scorpion, Sub-Zero e Reptile e colocando pra ele também, visto que ele é um dos ninjas que estão disponíveis por aqui. Então, nós temos aqui essas duas paletas de cores. Antes, peraí, vamos fazer a troca da máscara aqui do personagem, que foi disponibilizada também, que eu até esqueci no vídeo do Scorpion, quando eu tinha feito. Agora sim, ó, tá tudo condizente aqui. Temos o traje clássico do nosso querido Smoke disponibilizado de maneira gratuita pra vocês aí, ó, pra todos nós, na verdade, né? Com essa máscara diferenciada aqui também, ó, lembra realmente um pouco as máscaras que eles utilizam, pelo menos o design, né, do filme ali de 95. E aí a gente tem essa paleta de cor aqui disponível pro personagem, né? Vou até dar uma viradinha aqui nele pra gente poder conferir. Não difere muito dos trajes que a gente já tem disponíveis aqui, né? De Scorpion, Sub-Zero e Reptile. Mas é só realmente uma mudancinha de cor aqui que a gente tem. E nós temos uma outra paleta pra gente poder selecionar, ó. Que já traz esse tom roxo, vamos dizer assim, né? Um roxo um pouquinho mais claro, mantendo ali esse tom mais escuro na parte do fundo, né? Da roupa dele aqui, nos tecidos de fundo. Então, temos aí disponível Smoke de 95, galera, né? Gratuitamente, assim como eles fizeram com o Scorpion de 95 ali. Bom que a gente economiza aí mil Dragon Crystals, né? Porque eu imagino que se essas skins viessem na lojinha, como aconteceu quando a Sub-Zero e do Reptile, elas iriam custar esse valor de 500 Dragon Crystals, né? E aqui nós temos disponível duas paletas de cores. Inclusive, eu tava até vendo num tweet do... Do Destiny, não. Do Ice Cream, que é um cara que a gente acompanha bastante aqui no canal, inclusive, com novidades de Mortal Kombat. Ele mostrando lá que nós temos outras paletas, tá? Que o pessoal do MK Waterhouse tinham baixado da base de dados do jogo na versão do PC. e que não foram adicionadas aqui pra gente. Realmente, são só essas duas. Vamos ver se eles vão adicionar as outras cores de alguma forma aí, pra gente poder resgatar, de repente, do Invasões, fazendo alguma espécie de desafio. Mas, tá aí, galera. Smoke de 95 disponibilizado aí gratuitamente pra todos nós. Vamos só dar uma olhadinha nele aqui, rapidão, antes de a gente encerrar no modo treino. Só pra gente poder ver esse traje in-game, cara. Porque os outros personagens ficaram bem bonitos, ó. O próprio Sub-Zero com ele entrando aí, ó. Ó, pra você ver como é que o traje tá muito da hora. Deixa eu pegar ele aqui também, o Sub-Zero. Vai qualquer cameo mesmo, qualquer cenário, tá de boa. Dark Cotton Colony. Olha aí, meus amigos, ó. Trajes clássicos pros personagens. Muito da hora, véi. Show de bola. É isso, meus amigos. Esse é o traje clássico do nosso querido Smoke, que já tá disponibilizado aí. Basta você acessar a parte de customização e ir lá no personagem que você já vai encontrar o seu traje ali pra você poder alterar. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam aí de mais essa edição gratuita que a Netherrealm colocou pra gente. E se vocês imaginam que eles podem colocar outros trajes clássicos como esse aqui, de forma gratuita também. Eu vou adorar ver os comentários de todos. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. Fuemos, meus amigos. Um beijão pra todos vocês.